Oi, gente! A próxima geração de consoles de videogames da Sony tá chegando com tudo! Tô falando do PlayStation 5, que vai ser lançado ainda em 2020 e promete muitas novidades no mundo dos games. No vídeo de hoje, vou te mostrar tudo o que já foi revelado sobre o PlayStation 5 e pra quem quiser saber mais sobre o novo Xbox, pode ficar tranquilo porque também vai ter um vídeo aqui no canal, tá? Vamos começar? Primeiro, vem o design do novo PlayStation 5. O PlayStation 5 vai ser bem diferente das versões passadas do console. Isso porque a Sony apostou num visual mais futurista e vem com LEDs azuis pra deixar o console super iluminado. E você vai poder escolher entre usar o novo PlayStation na vertical ou na horizontal, do mesmo jeito que edições anteriores. E se você já tá acostumado com os controles do PlayStation, dá uma olhada em como o controle sem fio do novo console mudou. Agora ele chama DualSense e ficou mais arredondado, mas a distribuição de botões é a mesma, viu? Além disso, o novo controle tem gatilhos adaptativos, entrada USB, sensor de movimento, microfone interno e alto-falante integrado e entrada pra headset. Completinho, né? Ai, não sei se você percebeu, mas o controle do PlayStation 5 vem com detalhes incríveis nele. Sabe os famosos símbolos do console? O triângulo, o X, a bolinha e o quadrado? Então, eles formam a textura da parte de trás do controle. Legal, né? E dá uma olhada no processador do PlayStation 5. Ele tem um processador AMD com arquitetura Zen 2 de 8 núcleos que chega a uma frequência variável de 3,5 GHz. Além disso, o PlayStation 5 vem com 16 GB de memória RAM. Isso significa que o novo console da Sony vai ter muita velocidade na hora de processar as informações dos games e deixar tudo super rapidinho pra você poder jogar e se divertir. E pra você ter uma ideia, esse processador tem mais que o dobro de poder do PlayStation 4, o console atual da empresa. Então, pode ter certeza que o próximo console da Sony vai ser super rápido na hora de processar várias informações, viu? Antes de continuar, deixa o comentário e me conta qual jogo exclusivo pra PlayStation é seu favorito. Vamos ver a placa gráfica dele? Será que vai conseguir processar gráficos incríveis? Com certeza, gente! O PlayStation 5 vem com um chip gráfico de 2,23 GHz e ele tem 10,28 Teraflops com 38 unidades de computação. E por falar em gráfico, o PlayStation 5 vai ter a tecnologia Ray Tracing, que consegue processar luzes, sombras e contrastes de um jeito ultra realista. Sem falar que ele vai ter resolução nativa de 4K, suporte pra resolução 8K e vai conseguir rodar jogos até a 120 frames por segundo. Um show de gráficos, né, gente? O próximo ponto que a gente vai ver é o armazenamento do console. O PlayStation 5 vem com um cartão de memória SSD de 825 GB pra você armazenar os games que for instalar e jogar. E se você precisar de um pouco mais de espaço, vai poder expandir a memória por um HD externo via USB. Mesmo com muito espaço de fábrica, é ótimo saber que ele vai ter suporte pra mais armazenamento. Vai ser ótimo pra quem gosta de instalar vários jogos ao mesmo tempo. Sem falar que a leitura do SSD é mais rápida que o do HD tradicional, né? E pra quem prefere comprar versões físicas dos jogos, pode ficar tranquilo, porque o PlayStation 5 vai ter leitores de mídias Blu-ray 4K Ultra HD. Mas olha que legal, gente! O console vai ter um modelo com e um modelo sem esse leitor. Isso significa que se você prefere comprar os seus games em versão digital e não faz questão de ter o disco pra jogar, vai poder escolher essa versão, tá? Mas se quiser, pode comprar o que vem com leitor de mídias. E você deve estar doido pra saber quais jogos já foram confirmados pra ele, né? O PlayStation 5 tem alguns jogos confirmados que prometem ser super legais. Olha só! Primeiro, vamos ver os jogos exclusivos. Tem o Horizon 2, a sequência do jogo pro PlayStation 4 num futuro selvagem, dominado por máquinas. Demais, gente! Tem também o novo jogo do Homem-Aranha, só que agora com outro personagem, o Miles Morales. Pra quem gosta de jogo de super-herói, esse game promete ser incrível, né? E tem também o novo Ratchet & Clank, daquela série de jogos que começou lá no PlayStation 2. E fica tranquilo, porque outros games que não são exclusivos já foram confirmados pro PlayStation 5, como o Good Fall, onde você controla cavaleiros super-poderosos e com equipamentos diferentes. O novo Assassin's Creed, que vai ter a temática Viking. O novo Resident Evil, pra quem adora o jogo de terror. E os jogos de esportes mais conhecidos, como o NBA, pra quem gosta de games de basquete. O Madden 21, pros fãs de futebol americano. E o FIFA 21, pros fãs de futebol. Por último, vou te mostrar os acessórios que vão ser lançados pro PlayStation 5. Tem uma estação de recarga pros controles, uma câmera HD, pra quem quer fazer transmissões ao vivo enquanto joga, um headset 3D sem fio e até um controle remoto pra assistir vários conteúdos diferentes do PlayStation 5. E aí, o que você achou do PlayStation 5? O novo console da Sony com certeza vai dar um show de desempenho e de gráficos na nova geração dele, né? Ele ainda não tem data de lançamento, mas a fabricante já confirmou que ele chega ainda em 2020. Não vejo a hora? E você? Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.